Olá, pessoal! Eu sou a Larissa, mediadora de inglês, e hoje vamos ter uma aula diferente. O que acham de fazermos um tour pela Inglaterra? Bom, a Inglaterra é o maior dos quatro países que formam o chamado Reino Unido. E de acordo com o censo de 2020, sua população é de cerca de 56 milhões de habitantes. Em Londres, vocês poderão ver o famoso relógio Big Ben e o Palácio de Buckingham, onde vive a família real inglesa. Os ingleses ficaram famosos pela tradição do Charles 17 Horas, pelos guardas da rainha e pelos pubs onde os amigos confraternizam. Mas o teatro inglês também é muito famoso. Com certeza vocês já ouviram falar de William Shakespeare e o teatro elizabetano do século XVI. Hoje, o Act End oferece uma variedade de peças. Entre os escritores contemporâneos, vocês também conhecem a autora J.K. Rowling, que criou Harry Potter. Na música, quem não conhece os Beatles, Coldplay e Adele? Mas a população da Inglaterra também está envelhecendo. O que fazer com os idosos? A decisão de onde ele irá morar depende das situações físicas e psicológicas e da situação financeira da pessoa ou da família. O idoso precisa que o equivalente ao SUS deles, o que eles chamam de NHS, National Health System, pague os custos de uma casa de repouso, nursing home. Caso contrário, os custos podem variar entre 28 mil euros a 40 mil euros, em média 150 mil reais por ano, dependendo da região. A organização não governamental, 8 UK, pode ajudar os idosos a aceitarem o processo de envelhecimento, dando todo o apoio e assistência necessária. Agora que já conhecemos um pouquinho da Inglaterra, vamos ao capítulo 5 do módulo 2. Na página 46, resolveremos juntos os exercícios do texto 6. Neste momento, pause o vídeo e leia o texto com atenção. Depois vamos para as perguntas. O texto fala sobre a questão da aposentadoria na terceira idade na Inglaterra. Uma dica para acertar as questões é observar o enunciado delas com muita atenção. Vamos à primeira questão. Copie do texto a frase que informa que o sistema de aposentadoria deve ser reavaliado devido ao aumento da expectativa de vida das pessoas. A primeira questão pede para copiarmos uma frase. Embora o comando da pergunta esteja em português, a responderemos em inglês. Note que system e sistema são palavras cognatas, ou seja, têm o mesmo significado tanto em inglês como em português. Veja que o verbo modal must é usado para expressar obrigação e que a palavra life, muito frequente em inglês, significa vida. Essas palavras nos ajudam a entender o sentido da frase traduzida do texto para o enunciado da questão. Portanto, podemos considerar que a frase que informa que o sistema de aposentadoria deve ser reavaliado devido ao aumento de expectativa de vida das pessoas é Segunda questão. De acordo com o texto, o que faz as pessoas viverem mais? Podemos encontrar essa resposta no último parágrafo. Much improved diet and healthcare Podemos traduzir livremente como Dietas bem equilibradas e cuidados com a saúde Agora, para responder a terceira questão, não precisamos muito do texto. Ela pede para completarmos a seguinte frase O núcleo da locução nominal State Pension Aid é E a tradução da locução é Encontramos essa expressão no título em Look up changes to your State Pension Aid Bom, é importante sabermos que a locução nominal State Pension Aid é formada por dois adjetivos e um substantivo. Como em inglês o adjetivo vem antes do substantivo, então State e Pension seriam os adjetivos e Aid o substantivo. Sendo assim, o núcleo da locução é Aid. Para traduzirmos a locução, podemos ir por partes. State e Pension são palavras bem parecidas com o português. State significa estado ou estadual e Pension, pensão. Aid é a única palavra que não é similar ao português, mas você já deve ter visto em algum lugar. Ela significa idade. Portanto, a tradução literal da locução nominal é idade para pensão do governo. Quarta questão. Retire do texto dois verbos preposicionais e dê o seu significado. Encontramos no texto dois verbos preposicionais. Tais verbos são acompanhados de uma preposição ou advérbio e tem seu sentido original alterado. Temos um verbo preposicional no título, look up, e outro no último parágrafo, em look forward. O verbo look significa ver ou olhar. Porém, junto com a preposição up, passa a significar verificar. E quando acompanhado do advérbio forward, ele ganha o sentido de esperar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, entre em contato conosco na página PBS Inglês no Facebook. Continue estudando conosco! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!